Bem-vindos a mais uma receitinha no canal do Cláudio. Hoje nós vamos fazer receita, gente, com banana, ovos. É aquelas receitinhas que fazem muito, muito sucesso aqui no canal. É uma receita sem glúten, sem lactose e principalmente é feita na frigideira. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, olha, eu tenho óleo de coco. Como ele está derretido, olha, eu vou só botar aqui um pouquinho de óleo de coco. E vou tirar aqui, olha, um papelzinho bem pequeno e vamos untar essa forma toda. O meu óleo de coco, gente, eu deixo ele ali no sol, então ele nunca fica branquinho. Olha, bem untadinho com óleo de coco. Eu tenho aqui uma banana. Para essa receita nós vamos, gente, precisar de duas bananinhas. Bananinhas maduras significa que são mais doce, tá bom? Então eu vou cortar ela aqui agora, olha, ao meio. Depois eu corto de novo mais um e mais um. Então no total nós vamos ter aqui, olha, quatro pedacinhos de banana, tá bom? Então eu vou tirar aqui esse fiozinho, vou cortar e já volto com ele cortado. Bom, já está aqui, olha, bonitinho. Agora então eu vou pegar um ovo e vamos começar então a fazer a massa. Eu vou chegar para cá então, olha, a nossa frigideira. Antes, gente, de começar a massa, então eu tenho aqui a outra banana, como eu já disse. Para essa receita vão ser duas bananas, tá bom? E vou amassar ela, bem amassadinha. Olha, eu vou colocar aqui, pego um garfo e vou amassar ela. Quero mandar mais uma vez um beijinho para todas as vovós que me acompanham. No último vídeo aí que eu lancei, mandei um beijinho para todas elas. Vou mandar de novo, porque eu sei que são muitas as que me acompanham. Tinha gente de 94 anos, vovós de 80, vovós de 50, vovós que na verdade já são bisavós. Tinha de tudo um pouquinho. Está amassadinho, vou passar para cá agora então. Olha, a banana. Essa receita, gente, ela vai dar ali um pão, um bolo de frigideira, que dá para mais ou menos aí duas pessoas, tá bom? Então vai render aqui para duas pessoas. Vou pegar então um ovo. Eu vou colocar aqui nessa receita dois ovos, tá bom? Muitas pessoas falam que não gostam do cheiro de ovo. Eu, pelo menos, eu não consigo sentir cheiro de ovo nessas receitas. Mas se você tem esse problema, é só você peneirar a gema, tá bom? Põe a clara, depois a gema você peneira e tira aquela peliculazinha da gema, tá? Com ela então misturadinha, eu tenho aqui sal. Opa, vou colocar uma pitadinha de sal. O sal, para quem não sabe, ele ajuda a realçar o sabor da banana. É engraçado isso, mas é verdade. Quando você coloca sal nas suas receitas, um pouquinho, claro, né? Ele ajuda a realçar. Eu vou colocar aqui, olha, uma colher de sopa de essência de baunilha. Essa receita, gente, ela pode ser com essência de baunilha. Ou, se você quiser, pode ser com uma colher de chá de canela em pó, tá bom? Mas, para quem tem hipertensão, a canela pode alterar aí o seu metabolismo, aumentando, assim, a sua pressão. Com ele então bem misturadinho, eu vou colocar aqui, olha, três colheres de farinha de aveia. Uma, duas, três colheres de farinha de aveia. Essa farinha de aveia, gente, eu vou falar para você como que eu fiz, olha. Eu compro aveia em floco e bato ela no liquidificador e viro essa farinha. E essa daqui, olha, isento de glúten, tá bom? Então, se você tem tolerância ao glúten, essa farinha eu fiz dessa forma para eu garantir que era uma farinha sem glúten. Você consegue encontrar aí farinha de aveia sem glúten em lojas, né? De produtos orgânicos, esses industriais nem sempre é sem glúten. Então, agora aqui, olha, está bem misturadinho. Vou acrescentar, então, mais duas colheres de sopa de farinha de aveia. Pode ser substituído, se você quiser, essa receita por tapioca, tá bom? Claro que a textura final vai ser um pouco diferente. E se você quiser, pode colocar um pouco aqui de polvilho doce, tá bom? Olha, então, basicamente, está prontinho. Agora eu vou colocar uma coisa aqui, olha, que eu adoro. Mas para os diabéticos não é legal. Eu vou colocar aqui, olha, uma colher de sopa de mel. Olha, agora então, vou dar aqui uma misturadinha nesse mel para deixar a nossa receita bem docinha, de uma forma natural, né? Fica ao seu critério, se quiser também, não precisa colocar o mel, tá bom? Bom, tudo bem misturadinho. Só falta agora aqui, olha, o fermento em pó. Vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. E esse fermento meu, gente, também é isento de glúten. Quer ver? Olha, eu vou mostrar para você aqui. Não sei se vai dar para ler, mas é fermento isento de glúten. Então, agora, tudo bem misturadinho. Vou pegar de volta, então, a frigideira. E vou aqui despejar. Vamos trocar aqui. E vou despejar aqui, olha. Bom, se você não é inscrito no canal do Cláudio, quero te convidar a se inscrever aí no canal. E também quero te convidar a comprar o meu e-book, que está aí na descrição do vídeo. Já tem um link. E você pode comprar, são mais de 300 receitas, sem glúten, sem lactose. Tem uma outra que é mais barata, que vem com 60 receitas, sem glúten e sem lactose. Então, com essa delícia assim, agora vamos para o fogo. Aqui no fogo, então, vou colocar aqui a nossa frigideira. Lembrando, gente, essa frigideira minha tem mais ou menos aqui 25 centímetros, tá bom? Eu vou ligar o fogo. Que aqui, gente, é onde muita gente erra esse tipo de receita. O meu fogo, ele vai aqui, olha, de 9 a 1. Então, eu vou colocar, olha, no 5. E vou colocar agora uma tampa e vou deixar ele aqui por mais ou menos 10 minutos. E eu já vou te mostrar qual que é o ponto legal aqui para a gente poder virar, tá bom? Então, mais ou menos 10 minutinhos e eu já vou te mostrar como que isso aqui fica. Vou só colocar a tampa. Então, vamos deixar aqui. Bom, gente, passado, então, mais ou menos 10 minutinhos, olha como que já está. Qual que é o ponto que a gente quer para poder virar, olha? A gente encosta o dedo e o dedo sai limpo. Então, agora, eu vou colocar aqui, olha, um pratinho e vamos virar ele. Pronto. E agora, então, a gente volta ele para dentro da frigideira. E vamos deixar aqui, então, olha. Arrumei. Vamos deixar aqui, então, mais 5 minutinhos e aí a nossa receitinha vai estar pronta. Gente, então, passou mais aqui 5 minutinhos e aí, olha a fumaceira, gente. A nossa receitinha de hoje ficou pronta. Vamos tirar daqui, né, com muito cuidado para não quebrar. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais gostosa. Espero que você tenha gostado da receitinha de hoje. Eu vou aqui, olha, tirar um pedacinho. Hummm. Gente, pode fazer. Fica uma delícia. Sem glúten. Hummm. Muito bom. Não se esqueçam. Na descrição do vídeo, gente, está uma delícia. Na descrição do vídeo, tem aí o meu e-book com mais de 300 receitas sem glúten e sem lactose. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.